Fala meus amigos, tudo certo? Tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Marvel Super Heroes, a versão mobile, onde a gente vai continuar a fazer o 100% das fases, pra gente chegar no 100% do jogo também, né? Bora lá, gente. A fase de hoje é aqui do navio-tanque do Doutor Destino, vamos aqui para a parte 1, onde jogaremos com o personagem principal, Thor, e vamos colocar também aqui, cadê o multiplicador, pra ganhar mais grana, né? Por favor. Belezinha. O personagem que eu vou escolher, geralmente eu coloco o Homem de Ferro, né? Só que eu acho que o Homem de Ferro participou dessa... Não, ele não participou, não. Não, ele não participou, na verdade ele participa da versão do console, eu tô confundindo. Vamos lá então com o Homem de Ferro, se precisar de outro eu volto e troco, tá? Se você é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e também me seguir no Instagram, certo? Coletor de peças, a gente precisa coletar 30 mil em dinheiro, aqui no caso é derrotar o destino pesado em 120 segundos ou menos, resgatar o civil em perigo, limpar a área, derrotar os 25 inimigos, combo supremo é vezes 10, bombeiro, apague todos os fogos, lego. E o muito desafio que é várias coisas, então tá. Aqui no caso, nessa primeira rodada que a gente vai fazer aqui, dá pra pegar o dinheiro, dá pra salvar o civil, dá pra limpar a área, talvez, dependendo de como for, Combo supremo, provavelmente eu acho que eu vou conseguir, e só, provavelmente só, no momento. Deixa eu pular aqui a cena, pular a cena aqui também, já vou trocar aqui o Homem de Ferro, o Thor, né? Que já começou sendo bombardeado, né? Calma aí, eu quero juntar mais desses robôs aqui pra eu fazer o combo supremo. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir o combo supremo, hein? Combo supremo já foi, combo supremo já foi. O agente M.A. ali já era. Deixa eu pegar a grana aqui também, porque a gente precisa pegar 30 mil em grana. Calma aí, preciso alçar voo aqui. Vai, Homem de Ferro. Agora pousar aqui atrás, pousa aí, é isso. Senão eu não pego a grana, né, gente? Muito obrigado. Muito obrigado. Do lado de cá, calma aí que eu já vou ver. O minikit, no caso, ganha... Opa, opa! Desfriou um golpe em mim. O minikit, no caso, ganha depois de quebrar tudo isso aqui, ó. Como a gente já quebrou, né? Já foi. Aqui eu não sei se a gente vai conseguir chegar ali em cima, ó. A gente precisaria chegar ali em cima pra salvar o civil em perigo, né? Só que o único jeito seria passando pelo fogo. E eu não consigo passar pelo fogo aqui no momento, né? Na verdade, eu consegui... O fogo não afeta o Homem de... Como assim, velho? O fogo não afeta o Homem de Ferro, é isso? Como assim? Acho que o jogo tá meio bugado, gente. Mas tudo bem. Eu agradeço. Eu agradeço porque, ó... Vou conseguir fazer mais uma coisa aqui. Agradeço, né? O jogo... Não sei se ele bugou ali, ó... Não sei lá. Ó, civil em perigo resgatado. Ele tem uma moeda muito valiosa ali. Já fizemos o coletor de peças também. Muito bom isso. Deixa eu explodir ali. Dar um jeito nesse cara. Pegar mais corações. Dar um jeito nesse cara aqui. Um jeito no parça dele. Já fiz o combo. Pode vir. Manda mais aí. Manda mais que tá pouco. Manda mais que tá pouco, amigo. Pronto. Quebramos tudo. Pronto. Vamos liberar a passagem. Liberou a passagem. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu... Voa, Homem de Ferro. Voa. Voa, amigo. Voa. Deixa eu ver aqui na parte da água aqui se tem alguma coisa, né? Vai ter alguma coisa escondida, sei lá. Não tem nada. Vambora. Eu tô de tiro. Fugiu. Conseguiu fugir. Olha aqui, ó. Tem mais inimigo aqui. Calma aí. Aqui é pra construir. Eita barulho chato, hein. Aqui é pra construir. Pra apertar os botões aqui e desligar esse troço. Chato ali, né? Toma, 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 toma. Toma. Belezinha. Até aqui tá tudo bem. E agora eu lembrei do Destinobô ali, ó. Destinobô tá ali. Pronto. Capanga dele ali eu já dei um jeito nele. O outro capanga também. O outro capanguinha também. Agora o Destinobô. Tem um novo capanga ali que eu vou ter que dar um jeito nele. Muito bem. Agora o Destinobô de novo. Deixa eu quebrar a defesa dele. Quebrar a defesa dele. Sera aí. Ué. Eu tava atacando você, ó. Pronto. Já era. Construir essa parada aqui. Deixa eu pegar aqui a grana também. Apesar de eu já ter feito a grana da fase, né. Mas é sempre bom ter mais dinheiro, né. Por favor. Tá, uma nova ponte pra atravessar pro outro lado. Só que antes de eu atravessar, deixa eu levantar voo aqui, ó. O negócio vai explodir ali embaixo. Aqui. Até daria pra passar se não tivesse essa barreira, né. Pro lado de cá, aparentemente, não tem nada. Então, tudo bem. Vambora. Só que agora... Ah! Eu ia falar, como é que eu passo aqui? É uma ideia, seu aumento de ferro. Isso, amigão. Limpar a área. Estamos quase limpando a área, hein. Espero que tenha aqui inimigos suficientes pra eu limpar a área. Desce. Haha! Ah, não! Ele se matou! Ele meio que se matou ali. Como é que eu vou agora fazer o número certo, cara? Tomara que tenha mais um aqui, ó. Falta um só. Beleza, deu certo, gente. Deu certo. Nossa, eu fiquei assustado agora, porque ele se autodestruiu ali, cara. Pronto, conseguimos. Ele se autodestruiu. Eu fiquei, ué, vai validar isso aí? Mas o jogo validou, né? O jogo me ajudou dessa vez. Fico muito feliz. Tá. O dinheiro, o Silvinho em perigo. Limpamos a área. Combo vezes 10. E só. Agora o que precisamos? Precisamos, ó. Deter o Destino Boi em 120 segundos. Precisamos apagar o fogo. Opa! Apagar o fogo. Opa! Apagar o fogo. E esse aqui, o multidesafio. Vamos ver o que que é, ó. Perder menos de 3 corações. Terminar o nível em 130 segundos. Completar o nível usando um civil. Então esse aqui, o multidesafio não vai dar agora. Mas eu acho que o fogo e o Destino Boi vai dar. Vamos voltar pro início. A gente vai ter que pegar agora um personagem de gelo pra apagar o... O fogo, né? Vambora. Personagem de gelo. Homem de gelo, por favor. Vamos lá. Então, no caso, o Destino Boi e o gelo. É o que eu preciso de mais urgente, né? Cortar a cena. Já vou trocar aqui o personagem, por favor, ó. E, calma aí. Na verdade, eu vou ter que jogar o foguinho, ó. O gelo ali pra apagar. Sai, rapaz. Sai, rapaz. Sai, rapaz. Explode aí. Explode. Explode. Apaga o fogo. Apaga o fogo, meu filho. Sai daí, meu filho. A gente tá quase morrendo já. Que isso? Que isso? Que isso? Pronto. Recuperei ali meu... Ah, que isso? Vamos lá. O tempo é curto. O tempo é curto. O tempo é curto. Não tem fogo lá em cima, não, né? Eu lembro, acho que não. Até porque não tem nem como subir lá com o Homem de Gelo, né? Então não pode ter fogo lá em cima, não. Caraca, você tá atindo em mim aí, rapaz. Ali na outra frente. Cara, tudo que eu quero é só apagar o fogo e sair daqui. É só isso que eu quero. Vamos! Calma aí, cara. Nossa, não vai dar, cara. Não vai dar pra fazer o Destino Obô. E o fogo ao mesmo tempo. Sai daqui, sai daqui. Sai! Poxa, da hora que eu ia desviar. É, não vai dar tempo, gente. Só vai dar pra apagar os fogos aqui, né? Falta só mais dois fogos. Que eu nem sei se tem fogo. Ué, tá faltando dois ainda. Pronto, destruiu ali o inimigo. Agora preciso destruir o Destino Obô. Como assim, ó? Você tem poder também? Ah, não. O cara ali. É o cara ali, ó. Pegou ele. Pronto. Toma, pronto. Pula essa cena. Só vai dar pra fazer o foguinho, gente. Só vai dar pra fazer o foguinho. Ó, tem mais uma chama aqui. Tá faltando uma chama ainda. Ficou faltando um foco de incêndio. Um foco de chama ainda, de fogo. Onde é que eu deixei isso, cara? Ué, gente. Apaguei tudo. Ah, só se estiver lá em cima. Só se estiver lá em cima. Calma aí. Só se estiver ali em cima. Vai, Thor. Voa. Voa, Thor. Voa, Thor. Nossa, estava aqui em cima, galera. Não acredito, velho. Pronto. Agora foi com o foguinho ali, né? Deixa eu pegar o Thor aqui de volta. Que eu vou aproveitar pra passar voando aqui. Pronto, vambora. Aqui, aqui. Pronto. Beleza. Cara, só deu pra fazer o do foguinho. Agora eu vou pegar um cara que é muito rápido em atirar coisas. Aliás, na verdade, você não precisa ser um cara. Eu vou pegar uma mulher. Uma mulher que atira muito rápido. Vamos voltar aqui. Que ela vai me ajudar a fazer a fase rapidinho, cara. Até fica de dica pra vocês, hein? Se vocês quiserem terminar uma fase rápida. Bom, pode ser um personagem voador. Mas, nesse caso, como não vai dar pra sair voando a fase inteira. Vou pegar a Viovinha. A Viovinha, ela atira muito, 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 muito rápido, cara. E aí, nisso, a gente consegue fazer até o muito desafio. Que é terminar em 130 segundos. Completar usando o civil. Ah, não. O civil, ela não vale como o civil. Ela não é um civil. Perca menos de três corações em danos. Usando o civil não vai valer. Hum, vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver se ela é considerada um civil. Eu acho que não, porque, né? Ela é da Shield, então eu acho que não é considerada um civil. Entretanto, ela atira rápido demais. Sai daí! Menos de três corações, né? Olha! Caraca! Eu quero ver alguém atirar mais rápido que essa mulher. Pronto! Tchau! Já tô indo embora. Rapaz, eu atiro de todo mundo aqui, ó. Mega rápido. Você tá maluco? Não! Um dano em coração já! Dois danos em coração já! Três danos em coração já! Acabou! Acabou! Três danos em coração já! Eu não sei se vai valer usar um civil com ela, tá? Troca, Thor! Rápido? Rápido, meu parceiro! Tem que ser rápido, meu amigo! Explode aí, por favor! Não! Eu tô usando aqui a habilidade de esquiva, cara. Até agora foi dois corações. Talvez ainda dê tempo. Não sei. Eu espero que sim. Não! Ah! Atira pra trás! Sai, 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 sai! Vira pra trás! Vira pra trás! Isso! E os garotas? Boa! Ó, por enquanto, até onde eu vi foi só dois corações. Então, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Atira ali no outro, no outro que vai atirar em você. Isso! Obrigado! Atira aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo! Tem um capanga dele aqui, ó. Que ele atira em mim. Opa! Quase... Causou dano ali, ó. Eu não sei se causou dano não, hein. Pode ser que sim. Pronto! Destruiu o destino no tempo correto. Agora só precisa acabar a fase. Vamos ver se vai validar, né? Tomara que sim. Vai, vai, vai. Pula, pula, pula. Pula a cena. Oh! Não! Você me deu um... Você me causou dano? Vamos ver, gente. Vamos ver se o multidesafio vai valer. Eu acho que não, infelizmente. Até porque eu acho que ela não é civil. Ela não é considerada civil, né? Não. Vamos ver aqui do multidesafio o que eu consegui fazer, ó. Civil não, três corações não, apenas dentro do tempo. Então, a Viúva Negra, infelizmente, não é considerada civil, né? Cara, com um civil vai ser bem difícil. Mas eu vou conseguir porque eu sempre consigo. Galera, é o seguinte. Eu acho que eu achei um meio de fazer esse multidesafio de um jeito mais fácil, tá? No caso, você vai ter que colocar um civil. Eu vou até voltar aqui pra fazer com vocês. Você vai ter que colocar um civil. Porém, você vai usar o Thor o tempo todo, né? É o jeito mais fácil que eu achei aqui de fazer esse troço. Vamos lá. O civil vai ser o Howard Stark. E aí, como que a gente vai fazer? Vai usar o Thor até o final da fase. No final da fase, você troca. Depois que você passar tudo pro civil, né? Ou no caso, no meu caso, que vai ser o Howard Stark. Como é que você vai fazer pra passar a fase também? Calma aí, muita calma. Um jeito de passar a fase de um modo fácil é voando. Porque voando, o Thor consegue arremessar o martelo muito rápido. Mais rápido do que quando ele tá no chão, cara. E isso derrota os inimigos mais rápido. Os inimigos, claro que você precisa derrotar, né? Ó, já derrotei todo mundo. Ou quase todo mundo. Tem mais um aqui ainda. Pronto. Agora é só quebrar ali os terminais. Pra gente passar Thor ali no terminal. Quebrou o terminal ali. Beleza. Vamos passar aqui. Já vamos quebrar a caixa. E também detonar os inimigos, né? Porque eu vou precisar pousar aqui pra fazer a construção. Que, na verdade, ele já pousou antes de eu pedir pra ele pousar. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Aqui tem menos inimigos. Então, dá pra enfrentar eles no chão. Ok. Aqui, construa o mais rápido que você puder. Vamos lá. Esse troço aqui é meio chato, cara. Aqui, eu recomendo que você saia voando de novo daqui. Deixa eu tentar levantar voo aqui com o Thor. Que é meio difícil aqui no emulador. Pronto. Consegui. E agora o que você vai fazer, ó? Agora você vai derrotar os inimigos aqui do ar, meu amigo. Tanto o grandão quanto os menorzinhos que vai aparecer ali. O grandão, quando ele coisar a defesa dele ali, ó. Você espera um pouquinho que ele volta a liberar a defesa dele, ó. Pronto. Agora, enquanto ele tá ali defendendo, você ataca os menorzinhos. Agora pode atacar ele de novo, se você quiser. Na verdade, precisa, né? Pronto. Derrotamos ele. Tem um aqui com uma arma aqui, ó. Beleza. O tempo tá bem curto. Então, vou ter que ser bem rápido aqui. Eu nem sei se vai dar. Sinceramente. Mas é esse o esquema. Tem que ser mais rápido. Tem que fazer mais rápido do que eu fiz. Vai, Thor. Olha, o ideal aqui seria quebrar esse negócio aqui e já passar com um civil, né? Calma aí, calma aí, calma aí. E foi. Conseguimos. Eu acho que a gente conseguiu. Vamos ver. Conseguimos, gente. Conseguimos. Foi o jeito mais fácil. Eu tava me estressando muito aqui. Mas eu lembrei que teve um vídeo anterior que eu usei um herói e aí no final eu troquei pro civil e aí deu certo. E aí eu fiz essa tática aqui. Usei o Thor, no final eu troquei pro civil e deu certo. A gente conseguiu aqui fase 100%, meus amigos. Pelo menos essa parte aqui da fase tá 100%, né? E galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente vai fazer a parte 2 dessa fase no próximo vídeo. Se você gostou e te ajudou também, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e também me segue no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu.